Quase 430 alunos vão participar da competição esportiva que integra as redes municipal e estadual de ensino Ter essa distração no esporte para a gente, aula de educação física, trabalhos que o secretário de esporte Ramon Luan faz É uma iniciativa muito boa para a gente, os alunos Muito bom, porque é o meu tempo que vai ganhar, né? Eu gosto muito de esporte Para vocês alunos é importante ter um momento como esse assim, de prática de esporte? É, porque o esporte é vida A abertura dos Jogos Escolares de Sama Med aconteceu na manhã desta segunda-feira no ginásio poliesportivo Otacílio Bento de Moraes Um grandioso evento, a gente teve a oportunidade de observar aqui durante a sua abertura E durante toda essa semana teremos programação aqui no ginásio Bentão, ginásio ex que a gente inaugurou Recentemente já está sendo utilizado por toda a comunidade Organizado pelas secretarias municipais de educação e de esporte A primeira edição do evento vai contar com 68 partidas em diferentes modalidades Uma coisa inédita dentro de nossa cidade e a forma de disputa dele começa hoje à tarde e terminamos na quarta-feira A gente agradece a todas as secretarias empenhadas, a gestão municipal Teremos a modalidade de futsal masculino, futsal feminino, queimado E os jogos de tabuleiros também que vem para brilhantar mais ainda o evento Que é o pingue-pongue, o dominó, a dama, o xadrez O momento contou com homenagens a crianças autistas, juramento dos atletas e da arbitragem Apresentações musicais e coreográficas Sendo prestigiado por diversas autoridades da cidade Um evento de suma importância para a nossa juventude Para os nossos alunos que integram a rede municipal de ensino Sabemos da importância do esporte na formação cognitiva, física, emocional de cada jovem Pela abertura que a gente viu aqui, tenho a certeza que será um grande evento para a nossa juventude O esporte é o primeiro caminho que leva a juventude a um futuro melhor E que tire também todas as crianças do risco de ir para o outro lado Que é o lado das drogas, de prostituição Eu acredito que o esporte seja o caminho principal para um futuro brilhante dos jovens do nosso município E por aqui, segue os investimentos no esporte Hoje a gente tem disponível no município de São Mamé dois ginásios poliesportivos Estamos ampliando o Oliveirão, que é o nosso estádio municipal Onde a gente vai dar oportunidade também de jogos noturnos Porque a gente está também ampliando a iluminação Ampliando os vestiários Construindo também na mesma localidade garagem municipal A gente vai continuar investindo também no esporte Com novas praças, novos ginásios Nós já temos um campus society para a criançada aqui ao lado Vamos construir um novo Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você A Sedari Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento Com uma ampla e confortável estrutura A Sedari dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades Com profissionais de referência Nessa missão de cuidar das pessoas A médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari Com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente Especialista em psiquiatria Doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo E auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada